Essa é uma canção do mundo e da igreja católica. É apresentada por Jorge Pai e Jorge Filho. É uma canção muito bonita, muito sensível, e eu estou muito sensível. Chama Misericórdia. Eu aqui da Fazenda dos Olhos d'Água, município do Paranáida, em plena pandemia, mundo, estou fazendo isso, vou tentar apresentar. Vamos ouvir. Música 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 Música